Bem-vindos ao albergue! Eu sou a Edilene e eu sou a Rit. Esse é o albergue no teatro. E hoje nós vamos falar sobre as nossas peças favoritas do ano de 2018. Então, pessoal, vocês estão vendo que a gente está assim bonitinha, arrumadinha, porque vai ser uma espécie de premiação particular do albergue no teatro. Então, nós escolhemos as nossas peças favoritas, a Neném escolheu a dela, eu escolhi as minhas, e aí vão ser a premiação simbólica dessas peças de 2018. Foram 25 peças no total que a gente assistiu, então temos aí muitas opções e foi muito difícil escolher. E nós separamos os musicais do restante das peças, então vai ter premiação para dividir. Então, nós vamos começar com os 5 favoritos das peças que não são os musicais. A minha quinta posição é a peça Hesteria, que foi a peça, a primeira peça que a gente assistiu em 2018, né? Então, foi uma peça que para mim mexeu muito, por ser feminina, por ser no manicômio, por relatar algumas histórias reais, para mim, além de todo o talento de todo o pessoal, que vocês podem assistir nossa resenha para descobrir o motivo de eu ter gostado tanto, para mim é a quinta colocar. E o meu quinto lugar também, Hesteria, a gente fez sem olhar uma da outra, não colamos. Então, é coincidência mesmo. Vale a pena você assistir o vídeo, porque é uma peça que ela está sempre em temporadas, ela está sempre em algum lugar de São Paulo, Brasil, aí afora, que ela é premiada até essa peça. E o quarto lugar, para mim, ficou Diga Que Você Já Me Esqueceu. É uma peça de um autor que se inspira no Nelson Rodrigues, então toda a temática rodriguiana que a gente vê por aí é muito presente nessa peça. Então, ganhou o quarto lugar. Por quê? Porque foi ousado demais, foi corajoso demais. Então, para mim, Diga Que Você Já Me Esqueceu, é o quarto lugar cover. O meu quarto lugar foi da montagem que a gente assistiu, vai deixar o link aí para vocês verem. É de Nelson Rodrigues, a peça A Serpente. Essa montagem teve um figurino impecável, uma interpretação maravilhosa, então ficou aí o meu quarto lugar. Agora, que rufem os tambores... O pódio. Em terceiro lugar, para mim, Siéte Grande Hotel. Uma peça, dificilmente você vai ver alguma coisa tão boa e tão diferente de se ver. É reaproveitado todos os espaços, os atores têm uma grande expressão corporal, uma grande expressão física, é incrível. E o texto também, muito diferente de tudo que você já viu por aí. O meu terceiro lugar é a montagem da peça A Milionária. Nessa montagem, a atriz Cris Couto, ela é a atriz principal, ela é a milionária, e ela já está sendo indicada para ganhar os prêmios, agora em 2018, que o prêmio sai agora em 2019, para o prêmio Aplauso e para o prêmio Shell de Teatro, como melhor atriz. Então, realmente, é uma peça que tudo... Ela é maravilhosa, realmente, como atriz, e todo o elenco é maravilhoso. O texto é imperdível, é um texto que é antigo, mas super atual. Meu segundo lugar ficou com o Povo Omitido, da Companhia Incêndio. É um texto também muito diferente, muito forte, que questiona os dogmas, questiona as religiões, que também enaltece as religiões africanas, as religiões da terra. É um texto muito bom. E você também tem aquela interação ator-público. Toda resenha está explicando direitinho como que é essa peça. Aqui a gente dá uma pincelada, tipo, mesmo se você tiver mais interesse, dá uma olhadinha, tenha interesse, porque realmente é um texto muito bom. E foi uma experiência muito boa, porque não foi só assistir, foi participar da peça. Então, para mim, segundo lugar. Então, meu segundo lugar ficou com a peça As Irmãs Cianesas, que está concorrendo o prêmio como o melhor teatro independente, e outros prêmios na premiação Aplauso 2018. Essa peça me toca muito por falar de duas irmãs. O texto é lindo, a interpretação das duas é impecável mesmo. Então, realmente, fica aí no segundo lugar. Agora, a mais, a que mais tocou, a que foi, chamou a mais da atenção da minha parte. Enquanto show. A peça, por si só, ela já é toda fofa. Também tem interação, ator, público. Tem a nossa construção, que a gente constrói, ajuda a construir o cenário. A concepção é linda. Mas o que mais me ganhou nessa peça incrível, maravilhosa, a história ser contada por senhorzinhos. E é o meu ponto fraco, senhorzinhos. Não posso ver um que eu saia abraçando. Então, essa peça é muito fofinha e relata, é muito política, relata coisas muito importantes do que acontece nas regiões retratadas. Então, eu gostei muito, porque ela arrebanha um monte de qualidades, como a história é excelente, a questão política, a interpretação maravilhosa, a construção do cenário. E, enfim, pra mim, ganhou o primeiro lugar. O meu primeiro lugar ficou pro 7º Grand Hotel. As 4º que a Lidia já falou, as qualidades. E pra mim, é uma peça que é muito tocante. É uma peça que é realmente do nosso povo. É uma peça que faz você se colocar no lugar do outro. E é isso, né? É exatamente pra isso que existe o teatro. É pra você aprender. E essas peças, quem enriquece a gente, traz um conteúdo a mais, pra mim, é digno de premiação mesmo. Então, esses foram os nossos favoritos. Agora tem a parte dos musicais. Dos musicais, a gente selecionou 3. A gente assistiu 6 durante a temporada de 2018. Então, vou começar falando do meu 3º lugar. Em 3º lugar, pra mim, ficou o Chaplin, o musical. Incrivelmente interpretado por Jarbas, o homem de melo. Lindíssimo em cena e lindíssimo como pessoa. Foi uma das pessoas que nos deu muita força esse ano também. Ele sempre respondeu nossas mensagens. Muito solícito. Gostei bastante dessa interação que a gente teve. E também a peça foi muito emocionante. A peça foi muito bem feita. Então, o musical, gente, muito incrível. Então, realmente, mereceu o nosso 3º lugar. Nosso reconhecimento aí. Então, o meu 3º lugar foi com o Amor Barato. Quem esperar tem como a minha fileta. E os músicos são impecáveis. Todos os atores cantam perfeitamente bem. E é... Não tem como você sair lá sem estar feliz. Eu acho que é uma peça realmente gratificante de você ver, assim, de pertinho. E é o meu 2º lugar. O Amor Barato, ele tem toda essa questão de ser um romance de Roma e Julieta. Mas ele é muito político. Ele é extremamente político. E não é um político chato, tipo, nossa, a moto tá aí, não sei o quê. Não. É um político que você se prende pra assistir. Você questiona. Você entende as referências. E tem muitas referências do nosso meio político atual. E você questiona. E você, sabe, faz você pensar. Por isso que ficou no meu 2º lugar. Que eu achei... É uma peça extremamente bem feita. Como a Neném falou, todas as características positivas. E tem essa questão política que a gente não pode deixar também a peteca cair. É importantíssimo fazer com que a gente pense. E o meu 2º lugar foi o 3º da Lidy. E também é o Chaplin. O Chaplin é uma pessoa que a gente vê aí no nosso dia a dia. Tá sempre aí no nosso cotidiano. O Chaplin não morre nunca pra gente, graças a Deus. Mas é a história dele. Sabendo tudo desde o início. Como ele fez a composição. A única parte que o Jarbas não fez foi ele... Criança. O resto é ele envelhecendo o decorrer de toda a peça. É maravilhoso. Tem toda essa evolução no palco. E agora também, rupinho os tambores. O nosso primeiro lugar. O nosso primeiro lugar. A gente, como a Neném falou, a gente não combinou e a gente não ouviu antes. A gente comparou tudo depois. Então, o nosso primeiro lugar... Força Bruta! Por que que foi o nosso primeiro lugar? Porque é uma peça empolgante. É uma peça que é uma experiência incrível. É músico saindo do teto, do chão, dos lados. E aí se movimenta todo... Imagina, gente. A gente tem muitas peças interativas que a gente vê no decorrer do ano. A gente viu no decorrer desse ano e dos anos. Enfim. Mas essa movimentava cerca de 600 pessoas. Sim. Por vez. Então, o palco mudava. Aí anda 600 pessoas pra um lado. Aí o palco mudava. Anda aqui no outro. Não eram 50, não eram 100. Gente, era muita gente. Era uma multidão de gente. Sendo ali parte de um espetáculo e fazendo e assistindo em espetáculo. Foi incrível. É. É uma experiência. Você vai pra o teatro, você vivencia tudo aquilo. Então, realmente, não tem como não amar aquilo. Ao redor de você é teatro o tempo todo. É música, é circo. É uma mistura de tudo. Então, faz a peça ficar perfeita. Então, gente. Esses foram nossos favoritos de 2018. Foi muito difícil chegar nesse coeficiente, esse mínimo múltiplo comum. Como diria Hal Seixas, o mínimo denominador comum. Mas, todas as peças que a gente assistiu, a maior parte das peças que a gente assistiu no ano passado foram simplesmente incríveis. E a gente tem que parabenizar todos os atores, todos os envolvidos, produtores, sonoplastia, todo mundo que trabalha no teatro. Vocês são resistência. Vocês estão nesse meio e vocês são importantíssimos. Nunca que a gente vai desmerecer um trabalho de um ator, ou um trabalho de um teatro, ou um trabalho de uma pessoa de teatro. Vocês são maravilhosos. Os nossos favoritos foram esses, mas de verdade. Foi muito difícil chegar nisso, porque vocês são incríveis. É isso mesmo, gente. A gente quer parabenizar todos vocês, atores, todo mundo que vive da arte. Esses que têm que se dividir entre o teatro e outros trabalhos pra se bancar no dia a dia. Vocês realmente têm a nossa admiração. Vocês são fortes. Vocês precisam ser cada vez mais fortes. É pra isso que a gente fez esse especial. Pra valorizar vocês. Vocês são incríveis. Parabéns. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada por ter nos assistido até aqui. Se vocês assistiram alguma dessas peças que a gente comentou, comenta aqui embaixo também, nos comentários, que vai ser muito legal a interação. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curte o nosso vídeo e compartilha pra todo mundo, que é sempre muito importante pra gente. E também não se esquece das nossas redes sociais. Facebook, Twitter, Instagram, tudo, arroba, albergue 72. E como a gente sempre fala por aqui, Valteatro! Tchau!